Oi gente, vou mostrar para vocês algumas peças que vão ser colocadas na vitrine de ideias, dando algumas dicas, porque chegaram esses fios de cristais banhados, né? Então eu usei nessa pulseira como entremeio, porque como é uma peça grande, com muito brilho, eu acho que tem que tomar um certo cuidado para não ficar assim meio carnaval, então eu usei peças maiores como entremeio. Chegaram também, o diretor vai mostrar aqui, a gota 18x25 e a 7x21 que estava em falta, que eu fiz esse brinquinho aqui para vocês verem. E já, por exemplo, esse fio aqui, como ele é muito miudinho, aí você pode até usar ele todo, porque não vai chamar tanto a atenção. E eu também queria mostrar para vocês, desses dois colares aqui, como é que faz, porque senão vocês em casa não vão conseguir fazer. Então vamos fazer esse acabamento aqui primeiro. O diretor vai mostrar, eu vou separar aqui esse colar. Esse acabamento aqui, isso aqui foi feito com nylon, né? Então, vocês vão pegar o fio de nylon, deixa eu mostrar aqui na minha mão, que eu acho que vocês vão conseguir ver melhor. E vão dar uns nozinhos assim, ó. Ai, peraí. Assim, você dá um nozinho. Puxa bem, para poder... Faz um outro. Vocês botam mais assim, juntinho. Eu estou fazendo aqui agora no vídeo, é mais rápido, né? Mas em casa vocês podem fazer com um pouco mais de paciência. Então, aí vocês vão passar a cola, a araldite, assim, entre os nozinhos. Vão enfiar aqui, deixa um espaço para poder puxar, porque, ó, agarra, né? Então, se você não deixar esse espaço para puxar, você não vai conseguir passar o nozinho aqui dentro, que é justamente para poder segurar bem a peça, tá vendo? Você vê que o nozinho entrou, aí ele fica aqui dentro mais ajustadinho e com a cola, então não tem perigo de soltar. Aí vocês vêm aqui, ó, com alicate de bico, corte precisão. Corta o nylon. E você vai ter a peça... Olha, está sem cola e está presinho, né? Então, quando botar a cola, ele não solta. Que aí faz esse acabamento aqui, ó, tá vendo? Que fica muito bonito no colar. Fica um pouco diferente, né? Então, agora deixa eu mostrar outra coisa, que se eu não mostrar para vocês, vocês não vão conseguir fazer. Esse colar aqui... Ele vem assim, a gargantilha, ó. O diretor mostra aqui. Ela vem assim, com esse ganchinho, você solta aqui, né? E bota aqui de novo. Então, só que essa argolinha aqui, ó, que eu estou mostrando aqui agora, ela não passa aqui nessa caixinha menor. Ela não vai entrar. Então, o que eu fiz para poder entrar, inclusive, essas bolinhas aqui, ó. Está vendo como entra em meio? Que o diretor mostra aqui. Eu coloquei essas bolinhas entre as caixinhas. Nessa grande até passa. Nessa aqui também é injusto, mas nessa aqui já não vai entrar. Então, para poder passar, eu cortei a argolinha aqui que vem. Isso aqui, gente, é só isso. Você vai chegar, vai dar uma puxadinha para trás, vai pegar aqui, ó, e fazer isso. Para dar mais um ajuste, você faz assim. Pode pegar o alicate de bico reto. Opa! Está vendo? Ficou feito, ó. Aí vocês podem ajustar, dar uma deitadinha assim, ó, com o alicate de bico reto. Um ajuste. Depois é só pegar e fechar de novo. Não tem segredo nenhum, tá? Então, para vocês poderem colocar essas contas todas aqui, só cortando. Tá? Porque se for passar por essa argolinha que vem, vocês não vão conseguir passar nem a bolinha, nem esses últimos, esses últimos, carreira não, é baguete. Tá? Então, eu espero que a dica possa ajudar vocês e que vocês façam coisas lindas. e aí Obrigado.